Já que o Shun MM não está querendo aparecer nos banners, mas saiu esse evento aí e a galera fica querendo saber será que vale a pena aí gastar muita coisa no Shun MM ou não. Esse evento eu já vou deixar indicado no vídeo como é que funciona o gacha. Eu não acho que ele é tão interessante assim, mas eu vou rodar 10 hoje porque eu estou querendo aí... aqui ó, 27 fragmentos pra economizar um livro azul, né? Neopskill do Shun MM. Mas enfim, nesse vídeo a gente vai falar sobre o tão bom que é o Shun MM atualmente no meta e também os seus cautas, suas vantagens, suas desvantagens, porque nesse vídeo você vai ter 6 motivos para investir no Shun MM ou Shun do Mundo dos Mortos ou HaShun para Outros. Também tem vários nomes esse Shun aí. Sim, ele faz parte dos 5 personagens que eu acho que vale a pena gastar livros e você vai conferir como é a mecânica dele nesse vídeo. Então bora lá! O Shun MM também ele tem os gritinhos das mulheres de palito, né? Que fica gritando aí de fundo, show de bola. Ele tá tentando te enganar, tá? É tudo palitinho ali que fica gritando por ele com o sonzinho ali embaixo atrás da câmera, tá? Não se engana com o Shun MM não. Mas agora sim a gente vai falar um pouquinho sério sobre ele porque o motivo número 1 é cura passiva. Isso mesmo, ele cura passivamente. Hoje temos 3 tier 1 de cura. Pra mim são os únicos cura que vale a pena utilizar, que é o Shun MM e os outros são bem mais ostentação, que é o Hypnos e o Ogseus. Então o Shun MM é uma realidade free to play aí, embora ele saia mais caro do que os outros dois, né? Se você usar aí o mínimo pra ficar jogando aí no diamante platina do Hypnos é 1, 1, 4, 1, que dá aí, se não me engano, 12 livros. O Ogseus já tem um vídeo dele aqui jogando FUN 1, mais 1, 2, 2, 1, que seria 4 livros, deixaria o Ogseus mais barato do que o Shun. O Shun não, ele já é um pouquinho mais ostentação. 1, 4, 5, 1 pra ele ficar ok, tá? O mínimo recomendado. E ele ficaria aí com 16 livros pra jogar da hora. Reforço também que se você quiser ver como é jogar com o Shun MM FUN 1, eu vou deixar linkado nos cards desse vídeo pra você dar uma conferida, caso você ainda não poste um, pra que que ele vai servir pra sua conta FUN 1. E mostrando o gameplay dele também, que eu fiquei uns 2 meses jogando com o Shun MM sem upskill. E como ele cura? Ele cura, tem 2 passivas, tá? Que é a Fênix Negra, que é a mais importante. Se você quer usar o seu Shun MM como curandeiro, tem que deixar essa passiva aqui level 5. Level 4 flopa, tá? Principalmente contra cano, contra dano muito massivo e um único alvo, dá uma quebrada. E o que que faz? No início da rodada, o Shun ativa essa passiva que ele coloca uma aura em todo mundo. E todo mundo que for atingido por essa aura, ele cura, de acordo com a descrição do multiplicador da skill. Sendo que, se sua unidade aliada tiver uma ação após essa ação dele, ele perde a aura do Shun. Ou seja, quem está mais na frente da fila fica meio menos benéfico do quem está atrás, que vai ficar com a aura do Shun por muito mais tempo. Tem o outro limitante aqui também, tá certo? Ele consegue curar o personagem de 2 a 4 vezes, dependendo do level. Sendo que ele também tem, além de limite de vezes para ser ativado, tem probabilidade de ser ativado. Isso mesmo. Então, se você está jogando com o Shun, o M&M, com o level 1, para cada ataque que suas unidades aliadas tomarem, tem 50% de chance para ser ativado. Ou seja, vai ter vezes que vai atacar e ele não vai curar. Isso mesmo. Tosco pra caramba. Sendo que no level 5 já é 100% das vezes. Tomou dano, já curou. Outro nível, né? Além da quantidade de vezes também. Então, ele já pode curar aí, por exemplo, 4 ataques. Isso aqui flopa um tiquinho quando tem ataque em área, né? O ataque em área ele já cura todo mundo e já anula sua aura direto. Que é o que acontece quando a gente enfrenta chakra de vírus. Além disso, ele consegue reativar a aura. Lembra que ele pode utilizar aí de 2 a 4 vezes, dependendo do level. Se alguém perecer no seu time, ele consegue ativar passivamente, melhor dizendo, reativar passivamente essa contagem, tá certo? Sendo que ainda aumenta a quantidade de cura dele. Então, se alguém pereceu, ele vai aumentar a quantidade de cura, né? Caso essa passiva seja ativada e ele vai recontar aquela... E aqui parece que é um erro de tradução, que ele fala que ele tem 50% de chance de usar habilidade receptáculo de almas. Que nem tem essa habilidade aqui, tá certo? Mas é a Fênix Negra, tá? Ele reativa a aura em todo mundo. E na medida que você vai subindo o level desse skill, que é bem legal também, tá? Naquela coisa primordial. Essa é uma skill que faz mais vantagem em lutas longas, tá certo? Que aí tende a você a perder 2, o cara perdeu 2 e tal. Fica uma luta bem equilibrada, isso aqui vai fazer diferença. Agora, se for aquela luta que você já vai estar todo flopado, mesmo que o cara já cauterou você inteirinho, ela não vai servir muitas vezes. Ou se você estiver ganhando, por exemplo, tá na vantagem, ela também não vai servir, também não. Algumas vezes, lógico, né? Subiu o level dessa skill, ele vai aumentar aí a probabilidade de ativar, né? Ele começa aí com 50%, mas no level 4, que é o ideal, é a meta, ele tem 100% de reativar a Fênix Negra. E dando um bônus aí que 50% dá cura a mais. Agora vamos para o motivo número 2. Assombração. Nossa amiga aqui, ele é assombrado, né? A assombração está relacionada à sua skill 2, tá? Ela custa 1 de energia e ele mexe mais ou menos com o duplo turno da Luna, tá certo? Porém, ele aplica o buff do duplo turno e aplica um debuff da assombração, que é o aumento de custo. E como é que funciona isso? No level 1, você vai ter duas ações, a sua unidade aliada, e ele vai ter mais 4 de consumo de energia nos seus ataques, que não seja o ataque base. Por isso que ele é bastante utilizado sem upskill com o Milo, ou alguém que usa ataques base como vantagem, como é o Misty também. Porém, na medida que você vai upando as skills dele, ele vai reduzindo esse consumo, mas não vai ficar tão legal a partir do level 4, tá? Porque no level 2, ele vai dar mais 3 de consumo. Porque tá vendo aqui essas duas rodadas? No level 1, ele vai dar mais 4 nos seus dois turnos, no level 2, mais 3 nos dois turnos, no level 3, mais 2 nos dois turnos. Mas brilha no level 4, tá? Porque aqui, ó, consumo de energia mais 2 durante uma rodada. Ou seja, o primeiro ataque não terá adicional de custo. O primeiro ataque terá o custo adicional de 2, mas o segundo ataque é custo normal. Então, muitos combos fazem sentido com isso daqui. É ideal pra fazer combos com custo 1 e custo 2, dá pra fazer melhor ainda e custo 0, né? Mesmo que o custo 0, na primeira rodada, gasta 2 de energia. Por exemplo, Radamanx. No seu primeiro rodada, essa habilidade, ele vai custar custo 2. Mas aí, no seu segundo turno, na mesma rodada, já vai virar custo 0. A assombração também, ela dá um ataque, tá? É um dano bem tosquinho, né? Mas chega aí 100%. Então, o ataque base do Shun, né? A gente deixa aqui no level 4, fica como ataque base do Shun, que não é um cara que a gente cosma como atacante. Embora o meu tenha aqui 7 mil de bônus, né? Mas aí você multiplica vezes 2, já que é 2 ataques. Caso o alvo ataque. Se ele fazer uma ação de suporte, por exemplo, a assombração não ataca. Ele também tem aqui, só pra passar por cima, o seu ataque base. Ele tem roubo de vida, tá certo? Um roubo de vida até interessante, mas a gente não utiliza. Então, e mesmo se você atacar, é um multiplicador de dano bem baixo, normalmente não é upado. Então, ele vai recuperar, tipo, nada também. Então, vamos agora para o motivo número 3, dano de speed. O Shun, ele é bem forte contra atacantes ou quem causa muito dano que ataca no início da fila, tá? Já que ele vai beneficiar, principalmente, quem ainda não tem ação. Então, personagens que Thanatos explodiu bem no início da fila, né? Ele já começou as rodadas, tá lá no primeiro, segundo da fila, já explodiu. Vai dar um counter legal nele. O Shun Divino, que depois que ele usa a Tempestade, ele causa dano no início da rodada. Também já dá um counter bem legalzinho aí no dano do Shun, digamos, no dano dele. Qualquer personagem rápido ou esteja mais rápido que sua equipe, o Shun vai fazer vantagem, beleza? Agora vamos para o motivo número 4, retardatários. Pegando mais ou menos essa vibe aí de ter vantagem contra atacantes rápido, você também pode fazer vantagem com componentes lentos, tá certo? Quanto mais personagens lentos você tem no seu time, mais vantagem ele vai ter, devido que o Shun vai manter a aura nele por muito mais tempo. Agora o motivo número 5, em dupla. O Shun MM, ele é jogado com dupla. Você sempre vai passar assombração para um a dois personagens, sempre na sua formação, tá certo? E isso, você tem que pensar na hora de montar alguma formação com ele. Mostrando aqui as minhas opções de estratégias do Shun. Eu gosto de utilizar o Shun MM para dar dois turnos para o Hypnus, tá certo? Então o Hypnus, ele vai ter duas ações. A primeira com custo 2, né? Já com o Hypnus fica custo 0. Eu posso utilizar bem lá no final da luta no Kano. Só que aí eu vou gastar minhas 8 de energia, né? Já com o Kano é custo 3. Então vai ser 2x3, 6, mais 2 do Shun. Lembrando que a 1 de energia eu gastei na rodada anterior, então eu economizei naquela rodada, mas aí ninguém joga mais no Tanatos, né? Fazendo aquele exemplo do Shura. Custo 6. Então, ou quando a minha Juni é controlada, também eu utilizo ele como suporte, né? Então, controlou lá a minha Juni e não quer a minha Juni sem a trepadeira, porque flopa, né? O Hypnus sem Juni. Aí eu passo a assombração para a Juni. Isso aí também é uma boa jogada aqui, que dá para usar oportunamente contra times controle. Vamos falar agora do último motivo para você ter o Shun na sua conta, os Cauters. Então, como já citado aí no motivo anterior, que eu já até esqueci o número, ele é Cauter dos personagens, tem vantagem, né, de alguns personagens que atacam bastante rápido. E eu não citei eles para citar eles agora para vocês. Os mais efetivos são o Kano de Gêmeos. O Shun MM, ele é bastante efetivo no PVP hoje, por causa do Kano. Eu acredito que se o Kano fugir um dia do PVP, talvez o Shun MM, ele possa perder um pouquinho do brilho. Afinal de contas, nós estamos falando hoje com um dos principais atacantes do meta. E por isso, o Shun é o anti-meta do principal atacante. Então, ele tem que estar lá, né? Tipo isso. Por causa do Shun MM, que o Seia Divino vazou do PVP, né? Não que o Seia Divino seja ruim, mas que ele fica pouco efetivo contra o Shun MM, mitigando o seu dano pra caramba. Além do mais, o Seia Divino joga a cada duas rodadas, né? Então, é um pouquinho complicado. Mas qualquer combinho também de atacantes rápidos, tipo o duplo Shura, que o Shura ficou até relativamente rápido, dá para mitigar o dano aí do Shura também, com o Shun MM. Com o Binhos Hit Kill, né? Do Ishi, talvez o Shun consiga deixar alguém viva aí com o Ishi mais Ayolos, futuramente o Ishi mais Xion. Se o Shun vai conseguir curar, aí eu já não sei. Agora vamos falar das fraquezas do Shun MM. Mas antes, vocês estão ligados, né? Aproveita esse momento para deixar o seu like, se inscrever no canal, e claro, se possível, até o final do vídeo, compartilhar ele, para aumentar ainda mais a divulgação desse vídeo e do canal também, principalmente se caso você está querendo passar informações do Shun MM para alguém. É só você compartilhar esse vídeo, beleza? Vamos lá. Falando das fraquezas do Shun. Porque todos os personagens têm fraqueza. Ele não é eficiente contra dano-reação. Ô, Ney, o que é dano-reação? Dano-reação é fiz uma ação e isso fez com que alguém fizesse uma reação. Lembra que o Shun tira a aura do seu personagem a partir do momento que ele faz uma ação? Então, quando alguém tiver uma reação nesse personagem, não terá cura. Por exemplo, Orfeu, que sempre ataca os alvos depois que eles têm uma ação. Então, é tipo assim, não cura o Shun contra o Orfeu, por exemplo. Saga maligno, que persegue os seus aliados somente depois que eles gastam energia, ou seja, depois que eles atacaram. Então, todo mundo que tem uma reação para uma ação do time que tem Shun M.M., ele não vai ativar a cura. Atualmente, o que nós mais vemos é o Tanatsu, né? Com o seu vislumbre que aí ele só explode o alvo depois que ele tem uma ação. Então, fica ligado nisso daí também. Você usar o Shun M.M. também num time muito rápido é um pouquinho complicado. Por exemplo, no lugar do Tanatsu aqui, eu estava testando com o Shun M.M., mas, tipo assim, como o meu time atacava quase todo o primeiro, vou mostrar a velocidade aqui para vocês, e era, tipo, todo mundo acima de 500 de velocidade, acaba que todo mundo perdia suas aulas do Shun e aí os atacantes do inimigo atacavam todo mundo desprotegido. Então, o Shun M.M. não é tão eficiente para times muito rápido. A cura dele meio que é anulada, tá? Aí que a Luna vem brilhar. E outro detalhe é que o Shun joga em dupla, como eu mencionei para vocês. Por exemplo, está esse time aqui. O Shun M.M. ele vai passar duplo turno para Mu e o Tanatsu. é bom você ter pelo menos dois, tá? Mas se o oponente ele eliminar o Mu e o Tanatsu, perdi. Por exemplo, o oponente tacou a lança no Mu e depois focou o Tanatsu e pronto. O meu time acabou porque o Shun M.M. ele vai ficar obsoleto. Ele vai passar dois turnos para Saori? Para Atena? Talvez. Júnior, está sacando mais ou menos a malícia? Se eliminar a dupla do Shun, ele fica obsoleto naquele time, tá? Vamos falar agora de Cosmos para o Shun M.M. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês. Esse aqui é o meu, tá? O meu está voltado mais para a cura. Os principais Cosmos que você tem que ter nele Ataque Cósmico porque a cura dele baseada no Ataque Cósmico mais Cura. O que você tiver de subatributo de Cura vai ser excelente. Então, no primeiro set eu acho aqui que o que mais vale a pena é a Pedra C e o Rosário. Eu acredito que eles têm o maior multiplicador de Ataque Cósmico para aumentar a Cura do Shun. No Lunar é indiferente. Você procura o que tiver mais Ataque Cósmico com mais Cura, tá certo? E no Estrela você pode usar o Livro de Cura. Mas aí tem uma outra estratégia que eu gostaria de passar para vocês que é a velocidade. A velocidade do Shun ela vai variar. É legal um Shun M.M. lento? É legal. Mas dependendo de quem você quer fazer o combinho você vai ter que aumentar a velocidade dele. Talvez você precise de um Beija-Flor. Talvez você precise de subatributo em outros Cosmos aqui. Principalmente por exemplo vou dar um exemplo aqui. Doku mais o nosso amigão Shun M.M. Aí você quer um Doku mais rapidinho ou Milo. Milo rápido por exemplo você vai ter que deixar o Shun M.M. na frente do Milo para o Milo já começar a dar duplo ataque na primeira rodada. Então a velocidade é conforme o time tá certo? Isso é uma coisa chata você tem que ficar alterando velocidade toda hora para encaixar ele em algum time. Referente ao lendário temos a build de Cura que é o Loureiro ele vai aumentar bastante a Cura aí sempre seguindo aqueles subatributos que eu mencionei para vocês mas ele tem uma outra estratégia também de debuff para quem pegou o lançamento do Shun M.M. aqui no servidor global ele era usado como um desacelerador porque toda vez que a assombração causa dano causa o debuff do Shun M.M. que é por exemplo a desaceleração redução de velocidade e ele vai causar duas vezes já que são dois ataques que o alvo vai ter por exemplo a galera gostava de fazer isso para tirar sincronismo principalmente do Wicked Divino que era relevante ainda na época também para desencronizar a Luna porque a Luna ficava sempre bufando alguém aí tirava também a benção da Luna então dá para você usar com Jacinto com o Elfo de Sangue a Nêmona não sei outras opções aqui eu não acho que é tão relevante você anula as opções de ataque obviamente mas essas são as sugestões se você tem alguma outra estratégia com algum outro cosmo sem ser dente de dragão por exemplo deixa aí nos comentários qual o outro cosmo lendário que você utiliza no Shun e o que você achou de utilizar esse cosmo nem que foi pelo menos por teste até o momento foi isso que eu pensei para apresentar para vocês no Shun M.M. caso vocês queiram complementar alguma coisa deixa aí nos comentários para que no futuro eu também possa avaliar isso em uma possível explicação sobre o Shun e agora vamos fazer a gameplay tá certo o que que rolou aqui eu aumentei a velocidade da June e do Odisseus que eu estou jogando muito pouco com Odisseus tem que manjar mais com ele e o Nilo Radamantes Afrodite são bem lentos então eles vão ficar com a cura muito mais rápido a June já é bem tanker o Odisseus também ele tanca legal ele revive então já fica mais de boa aí é o Camo eu estou protegido ele deveria tacar talvez aqui a June seria mais efetivo ele já tirou aqui a cura do nosso amigo Milo aqui eu vou ativar a ressurreição de Odisseus ele vai causar pouco dano na primeira rodada infelizmente nesse time aqui eu gasto 4 de energia e o Shun ele fica obsoleto como ele não ia causar dano em mim e tal para eu poder curar então foda-se também então a gente vai marcar aqui um mil poderia ter marcado o Shun Divino mas enfim bem mole mas é porque eu queria medigar o dano de quem aqui dessa pessoa do Mil mas beleza o Shun MM ele está desprotegido aqui também deixa eu aumentar o dano aqui dele com o nosso carinho beleza ficou ok o dano que eu sofri na primeira rodada agora já vou poder utilizar a cura do nosso Odisseus ele complicou um pouquinho minha vida ali tirando ali o nosso amiguinho usando a Frodite nele mas ele usou na hora errada já posso na próxima vez usar ataques nele enfim o Shiro vai me rebentar também ah vamos aqui na criança né coloquei o Radamante isso aqui é porque eu queria jogar com o Radamante já que até hoje eu não consegui fazer time para jogar com ele e eliminando a criança aqui também aí é bom que o dano fica centralizado né do Radamante do do Afrodite já que eles são personagens que causam dano aleatório né ó acabou ataquei aqui ó o Shun hum e a hora que eu tô com o time bem assim basiquinho como vocês podem ver nada tão monstruoso assim só o Odisseus aqui de SS né pronto o Shun Divino era o perigo agora temos aí o contrato do Radz que vai eliminar alguém aí do meu time deixa eu ver se consigo curar aqui mas eu tenho o Revive também né como tô com a Tripadeira da Juna ativada o Radz fica meio assim com a Tripadeira né aí Coreifu ainda talvez o Melo perece talvez o Melo perece mas vai arregaçar bastante aí também o Borboletão ó foi lá no cano dele show ah uhuu assim eu acho que vai dar boa o cano dele já pereceu aqui o Borboletão também o Shiryu também assim eu tô arregaçando vai Afrodite agora aí revivi olha o contrato manteve que safadeza é aqui venci né gente então é isso Cavaleiros Amazonas esse foi o vídeo de hoje mostrando o Shun MM aí com um time menos ou sem extração né mas eu queria deixar alguma cura ali a mais pra reforçar a minha estratégia porque eu estava utilizando três personagens papéis então já viu né precisava de um suporte pra aumentar a defesa e eu gostaria de fazer um time de custo bem baixinho que ficou nesse daí então só pra título de curiosidade foi esse essa estratégia aqui vocês viram que eu utilizei o Odisseus ali ó daria pra usar o Odisseus Fucura 1, 2, 2, 1 como eu mencionei pra vocês não é só usei o revivo eu nem usei ataque porque o Odisseus cara é cura top pra caramba e aqui a velocidade só aumentei um tiquinho aqui que eu utilizo como estratégia nos duelos sagrados para o meu personagem atacar primeiro caso o oponente não aumenta a velocidade deles então é isso Cavaleiros Amazonas espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje caso vocês queiram mais alguma review de algum personagem aqui do jogo classe B A S SS e EX fica a vontade em acessar a playlist de review aqui do canal não esqueça de olhar os vídeos sugeridos também que eu mencionei Shun MM F1 link nos cards e o evento do Gat do Shun também tá certo se vale a pena ou não gostaria até de abrir 10 aqui com vocês também pra ver se vai vir de boas mas lá no outro vídeo acho que eu abriu uns 70 100 alguma coisa assim vocês poderão ver o total zero fragmentos zero fragmentos fui tchau